Música Bom dia e bem-vindos no sítio Receito para a Bete Hoje a receita dos pastéis de pacalhau Para isso precisamos de um garfo 2 colheres de sopa Uma travessa com papel de cozinha Uma grande tigela Um escomador Um passador fino Uma panela média Um moinho a pimenta Como ingredientes precisamos de Óleo para fritar Sal, pimenta 400 gramas de batatas assim descascadas e cortadas em cubos Uma cebola assim picada fininho Um bocadinho de salsa picada 4 ou 5 ovos 400 gramas de bacalhau assim sem sal e sem espinhas E pequenos pedacinhos Vamos passar a realização da receita Para começar Vamos encher a nossa panela D'água mais ou menos aos 2 terços E vamos meter os nossos cubos de batatas Assim na panela com a água E vamos meter a nossa panela num lume alto E vamos deixar cozer as batatas 15-20 minutos Depois dos 15-20 minutos de cozimento das batatas Vamos adicionar assim o bacalhau E vamos deixar cozer tudo mais ou menos 5 minutos Vamos misturar tudo assim um bocadinho com o escomador Depois do tempo de cozimento Vamos tirar a água da panela com o passador fino Vamos meter as batatas e o bacalhau assim na grande tigela E vamos deixar arrefecer um bocadinho Vamos deixar arrefecer a nossa preparação Vamos aproveitar para lavar e limpar a nossa panela Uma vez que a nossa preparação arrefeceu Com o garfo Vamos assim meter em puré que seja a batata E o bacalhau Uma vez que desmagamos tudo assim Vamos adicionar a cebola picada E a salsa picada assim por cima E vamos misturar tudo de novo com o nosso garfo Agora vamos adicionar o sal que a gente quiser E a pimenta como você gosta Depois vamos adicionar os ovos Vamos adicionar um ovo Assim só de uma vez E vamos misturar cada vez Vamos usar tanto ovos que a gente precisar Se precisa só de dois Só vamos meter dois ovos Até ter uma massa Seja lisa Seja lisa Um bocadinho grossa Mas não muito líquida Se você acha que a preparação está muito líquida Podemos adicionar um bocadinho de pão ralado fininho Assim vamos adicioná-lo pouco a pouco E misturar até ter a consistência O que você quiser Para os pastéis A seguir Vamos pegar de novo A nossa panela Claro Ou usamos a mesma panela Ou vamos utilizar uma fritadeira E vamos meter um bocadinho de óleo Assim Na panela E vamos meter a nossa panela Num lume alto Uma vez que o nosso óleo está bem quente Vamos meter a nossa travessa com o papel de cozinha E a tigela Com a preparação Vamos usar assim 2 colheres de sopa Para formar assim os pastéis E vamos os meter assim no óleo bem quente Vamos deixar cozer durante 3 ou 4 minutos E com o escumador Assim vamos os virar Para cozer os dois lados dos pastéis Quando os pastéis estão bem dourados Assim Com o escumador Vamos os tirar assim do óleo E vamos os meter diretamente no papel de cozinha Vamos continuar até acabar a massa Cá está os nossos pastéis de bacalhau Estão prontos? Se você gostou do vídeo Mete um pequeno like neste vídeo Se faz favor Também pode se inscrever ao nosso canal Todos os comentários são bem vindos Bom apetite E até breve no sítio de recepamento Tchau 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 Tchau